Bom dia, pais! Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Bom, eu espero que essa reunião seja breve, porque eu sou uma mulher muito ocupada, não tenho tempo a perder. Quero que cada um se apresente para poder os outros pais conhecerem quem é quem. Muito bom dia a todos! Eu sou mãe da aluna Raíssa, moramos há pouco tempo no Brasil, Raíssa é nova aqui nesse colégio, praticamente estamos de passagem. Viemos para o Brasil a trabalho, morávamos em Orlando. Bom dia a todos os pais, eu sou o pai do aluno Gustavo, meu nome é Joaquim, prazer a todos os outros pais. Bom dia a todos, creio que muitos de vocês já me conhecem, eu sou a mãe da aluna Bruna. Mãe da Bruna, a senhora nem precisava se apresentar, porque a escola inteira já conhece a senhora. A senhora aprontou, lembra? Na festa, fantasia, colocando o bilhetinho a mais na urna pra sua filha ganhar. Não seja desagradável, minha senhora. Bom dia, professora Clarice, eu sou o senhor Nelson, sou o pai da aluna Lindalva. E aí, professora Clarice, beleza? Eu sou a mãe da aluna Natasha, e aí? Bom, eu fui a responsável por convocar essa reunião de pais, porque minha filha a Bruna está sendo perseguida por um estranho disfarçado de Chucky. Oi, minha querida, que momento difícil, né? Você está passando com Bruna, a Raíssa me contou tudo. Eu sou mãe de Jaciara, pra quem não me conhece. Prazer, mãe da aluna Jaciara. A senhora é muito bonita. A senhora tem WhatsApp? Mas o que é isso, meu senhor? Me respeite. Eu sei lá o que é esse negócio de WhatsApp. Nossa, que mundo a senhora vive? Não sabe o que é um WhatsApp? E aí, dona Loura, o que você tem a ver com isso? Respeitos humildes. Não, eu estou desrespeitando ninguém. Só perguntei em que mundo ela vive, porque eu não tenho WhatsApp. Calma, 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 minha senhora. WhatsApp é o número de um telefone. É só isso. Não me leve a mal. Ah, entendi. Então, me desculpe. O senhor também é muito gentil, muito simpático, mas eu não tenho esses negócios de WhatsApp, não. Mas o que é isso aqui? É uma reunião de pais ou é um encontro de namorados? E dona Rica, sempre querendo cortar um barato. Deixa a gente descontrair um pouco, né? Fugir um pouco do tema da reunião. O que que tem? Realmente, tá parecendo mais uma reunião de namoro. Que absurdo. Devemos focar mesmo no tema. E dona Loura, fica de boa, fica de boa. Eu acho que essa reunião é uma grande perda de tempo, professora. Isso daí deve ser alguma brincadeira de algum colega e já era. Não tem maldade nenhuma. Acho que estão causando euforia toda, professora. Quero falar pra mãe roqueira que o estranho foi na minha casa, tá? Tentar assustar a minha filha na minha casa, no meu condomínio, que é fechado. Pô, se ele foi na sua casa assustar ela, então aí... Pô, então a coisa é mais séria do que eu pensava. Hum, foi mal. Sim, mãe roqueira, é muito sério. Eu não estaria aqui se não fosse tão séria a situação. Professora Clarice, tenho certeza que minha filha lindalga não está envolvida nisso? Ela jamais assustaria alguém? É uma pessoa de coração bom, estudiosa? Seu foco é os estudos? Então tenho certeza que minha filha não está envolvida? Não é ela? O estranho que está assustando a Luna Bruna? Bom, eu já quero aproveitar e falar que já a Ciara tenho certeza que minha filha não está envolvida nessas coisas de ficar assustando ninguém, não. Minha filha tem um bom coração, teve uma boa criação. Então tenho certeza que já a Ciara não é esse estranho que está assustando o Bruna. Professora, se a escola quiser, eu posso inventar uma máquina, um robô que fique 24 horas gravando tudo dentro da escola e tentar pegar esse estranho? Vai saber se quem não está por trás disso não é a roqueira, filha dessa mãe roqueira aí. Ô, dona Loura, só não pode ficar acusando as pessoas assim não, né? Porque minha filha é roqueira, ela gosta de zoar, de trolar, que ela pode ser o estranho. Não é a minha filha mesmo, Natasha tem um coração bom, ela é uma pessoa muito do bem, tá? Não julga pelas aparências não, tá? Inclusive, no primeiro dia de aula, dona mãe roqueira, a sua filha trolou a minha Bruna, manchou todo o uniforme dela de tinta. Tudo bem, paguei mil dólares? Paguei. Bruna chegou em casa toda manchada de tinta no uniforme que eu paguei mil dólares e deixei pra lá. Falei, Bruna, Bruna, filha, releva, eu compro outro e acabou o assunto. Se fosse o uniforme da minha filha, ela ia ter que pagar três uniformes. Eu não tinha deixado barato, não tinha mesmo. Uniforme de mil dólares? Se manchar de tinta assim, eu já se viro. Ixi, essa loura aí é parente da dona Rica também, é, bem percebi, joada. Professora Clarice, Raíssa não pode ser suspeita porque Raíssa é prima de Bruna, então minha Raíssa tá fora de cojetação. Bom, professora Clarice, eu vou me retirar dessa reunião porque pra mim já deu, tá? Eu tenho que ir pra casa, tenho roupa pra lavar, tenho coisas pra fazer, não posso mais estar aqui perdendo o meu tempo precioso com essas coisas de gente assustando não sei quem. Posso garantir que minha Jaciara não tem nada a ver com isso, e se é alguém que Bruna aprontou que agora tá vindo pra assustar ela, pra Bruna parar, pra Bruna parar e ser um ser humano melhor. Senhora, mãe da Jaciara, se quiser posso dar uma carona pra senhora até a sua casa, pra senhora lavar sua roupa? Realmente, já ouvi falar que Bruna já aprontou com vários colegas, mas mesmo assim temos que descobrir quem está por trás disso, porque os alunos podem estar em perigo também se não for ninguém dessa sala. Parem de ficar acusando Bruna, Bruna sempre fez trollagens inofensivas, então eu acho que as trollagens de Bruna não eram tão malvadas pras pessoas quererem assustar ela como está acontecendo. E o senhor tá me olhando tanto que eu tô ficando até constrangida, que tanto o senhor me olha, pai, o Gustavo. Estou admirando sua beleza, senhora. O senhor é muito bonito. Ai, o senhor é muito brincalhão. Eu acho que a gente tinha que armar uma armadilha pra pegar esse estranho. Isso sim, com corda, com rede, acessórios. Se a professora quiser, eu chamo a minha turma, professora, e a gente prepara uma armadilha daquelas bem bacana pra pegar esse estranho, professora. Só basta a sua autorizar. E o pai dela me dá uma não precisa nem criar as invenções dele, que eu mesmo me encarrego com a minha galera. Professora Clarice, acho que deveríamos contratar seguranças para a escola inteira. Vários seguranças, vários, vários, vários. Porque aí pegaríamos rapidinho esse chucky. E nem precisaria ninguém ficar armando a armadilha com roqueiros pra poder pegar esse chucky. Aliás, senhoras, se alguma mãe quiser passar o WhatsApp para mim, para conversarmos, eu aceito. Esse pai do aluno Gustavo. Até parece que alguém aqui vai querer passar o WhatsApp pra ele. Meu senhor, o senhor acha que alguém vai ficar querendo dar o WhatsApp neste momento? Estamos querendo resolver esse problema? Eu espero que hoje nenhuma de vocês venha me provocar. Principalmente a mãe da Jacinara, porque hoje eu fiz meditação. Eu tô bem zen, bem leve, bem tranquila. Pô, tia, deixa essas mocréia aí, tia. Nem perde tempo, ixi. Mocréia? Eu? Ai, que grosseria. Tereza querida, vamos depois da reunião ao shopping, bater perna, tomarmos um café, comprarmos umas coisas. Preciso esparecer. Mais tarde poderíamos ir para o golf, sei lá, massagem, limpejo de pele, manicure. Qualquer coisa pra gente sair desse estresse dessa reunião. Sim, sim, se irei com você ao shopping, também tô precisando espairar um pouco, tomar aquele chazinho pra acalmar, gastar um pouco, vai fazer bem pra nós. Professora, se a senhora quiser, posso falar mais da minha invenção? Seria um robô espião. Ele ajudaria a captar imagens, captar imagens de todos os ângulos. E aí, quando esse robô dispararia um alarme. Olha, professora Clarice, essa escola não é muito boa pra minha filha Raiz. Infelizmente, não consegui ir lá em outra escola melhor. Porque o nível dessa escola, preciso colocar a Raiz na escola onde tenha pessoas mais civilizadas. Que esse tipo de coisa não aconteça. Realmente, tenho que acordar com você. Nossas filhas, preciso estudar num colégio melhor. É, professora, a senhora me segure, porque eu não me responsabilizo. A senhora, mãe da Jaceara, me desculpe, mas a senhora gosta muito de um barraco. E hoje eu não tô afim, então nada que a senhora faça hoje vai tirar a minha tranquilidade. Enfim, em que escola eu fui colocar a minha Raiz? Olha que eu vou aí! Essa mãe da Jaceara é bem nervosa. Mas gostei dela. Olha que eu vou lá! Olha que eu vou lá!